Olá, tudo bem? Durante muito tempo o trabalho de números na matemática com crianças era feito através de atividades pré-numéricas, porque acreditava-se que o trabalhar com os números em si era cedo demais. Hoje todo mundo sabe que as crianças lidam naturalmente com os números que aparecem no seu dia a dia. E mais, quanto mais familiaridade com números elas têm, mais desenvolvem habilidades para enfrentar as demandas práticas do seu cotidiano. A Bandinha dos Números é uma obra produzida pela Editorial 25 para crianças de 6 a 8 anos, final da educação infantil e início do fundamental 1. Este livro traz a apresentação dos números, o seu desenho e atividades curiosas, saborosas, brincantes a partir dos números para que as crianças cada vez mais se apropriem da alfabetização matemática. Pais, professores, tios, avós, todos podem usar e vão se divertir com a matemática fabulosa que existe no nosso dia a dia.